Peço pra ela quanto tudo aquilo que aquilo se pede é loucura dela, papai. Não vejo nada. E ela, que se atendia, onde o mundo se fez, e depois o mundo se pudesse estar. Aqui, nesta festa, apertando a mão de cada um, deste corpo. Uma senhora que já me filha, neste movimento, este corpo se aplaude. Uma salva na palma, a papadeira, Senhor. Às vezes, às vezes, reclamamos, oramos todos os dedos de cabeça. Nós nos esquecemos de todos os dedos de cabeça. Às vezes, a gente vai deitar e esquece de agradecer só um dia, e a gente esquece que todas as crianças que vivem, vão se deitar sem ter o caminho de dentro da bebida. E aí Nós nos esquecemos de todos os dedos de cabeça. E aí E aí Obrigado.